Você já teve esse tipo de problema com racismo ou preconceito por conta da tua cor? Por conta da minha cor? Graças a Deus, gente, eu nunca tive esse preconceito. Nunca ninguém chegou a falar alguma coisa assim que me magoasse por conta da minha cor. Mas você já sentiu? Mas eu já tive um preconceito que nem eu tocando numa casa da Zona Norte e eu fazia me beber na noite, que nem o puçando. A gente toca de tudo, um pouco de tudo. A gente procura pedir, falar pra galera, pede uma música, manda um pedido pra gente pra gente estar podendo agradar todo mundo. Então a gente toca de tudo, toca Bacazuza, Gilberto Gil, do A ao B. E uma menina falou pra mim, toca Pabllo Vittar. E eu não sabia cantar Pabllo Vittar. Não sabia mesmo. Aí quando eu falei pra ela que não dava pra eu tocar, ela falou que eu era homofóbico. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, porque você não quer cantar Pabllo Vittar. Eu falei, jamais. Você foi chamado de homofóbico? Fui, fui chamado. Eu falei, jamais. Aí eu parei a música, eu falei, ó, quantos artistas aqui eu cantei, assim, que música deles nomeados, que tem esse lado, né, que eles gostam de estar. E eu nunca, nunca, nunca deixei de cantar. Quantos artistas aqui eu cantei? Nunca deixei de cantar, não canto Pabllo Vittar, porque eu não sei cantar mesmo Pabllo Vittar. Você me desculpe, mas na próxima semana, se você vier aí, eu faço pra você aí. E você aprendeu a cantar. Desculpa, ela ficou um pouco sem graça, assim, ela viu que realmente não tinha nada a ver. Tinha falado besteira. Desculpa, ela ficou um pouco sem graça, assim, ela viu que realmente não tinha nada a ver. Desculpa, ela ficou um pouco sem graça, assim, ela viu que realmente não tinha nada a ver.